Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira com mais um Vale Urgente. Sexta-feira, 30 de novembro de 2012. Eu, quando falo uma coisa aqui, eu tenho que ter palavra e cumprir o que eu estou falando aqui no programa. A pouca vergonha do buraco e essa disputa de quem é a responsabilidade de fechar esse maldito buraco continua. Esse buraco vai entrar para a história e lá na frente você vai assistir essa história aí com seus filhos. Planeta Terra, ano 2.212. Bom dia, alunos. Na nossa aula de história de hoje, vamos falar do buraco do bairro do Putim. Esse buraco existe há muito tempo e ninguém sabe de quem é a culpa. No entendimento do setor da prefeitura, entendeu que aquilo é responsabilidade da Sabés. Não é problema da Sabés, Sabés. Já retirou a tubulação de lá em 2008. Professora, como terminou essa história? E eles discutem até hoje. É culpa sua, tem que arrumar. Culpa sua. É brincadeira! E essa história ainda não acabou. Mas eu tenho certeza que um dia alguém vai resolver esse problema. Essa cratera que comeu a metade da rua vai ser tapada, o problema vai ser resolvido e eu vou estar comemorando aqui junto com vocês. E o Pedro soltando essa música aí, tá bom? Pra comemorar. Bom, vem aqui pra dois pra gente começar falando aqui no final o que aconteceu no final da tarde de ontem. Policiais militares da cidade de Taubaté, eles prenderam dois homens, um de 26 e o outro de 29 anos, por tráfico de drogas. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus. Os dois foram abordados na rua e com eles os policiais apreenderam mil reais, mil e trinta reais, né, pra ser mais preciso. Policiais também encontraram dentro de uma residência, né, que seria de um dos indivíduos, um tablete de cocaína, dois tabletes, duas pedras de crack, um total de quatro quilos de drogas, aproximadamente. Estavam escondidas, enterradas no quintal da residência. Os dois foram conduzidos para o plantão policial e foram autuados no artigo 33. O homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado pra cadeia de Guaratinguetá. O outro prestou depoimento como testemunha e foi liberado. Eu acho que esse aí é o cagueta, né? Acho que foi esse que falou, ó, a droga, o restante tá dentro da casa. Eu não entendi, viu? Se os dois estavam juntos, hein, e a droga foi encontrada na casa e prenderam um cara só... É uma casa pra nós aí, mano, e agora? Esquisito isso aí, né? Os dois, pô. Bom, mas a autoridade entendeu que um só teria que ser preso, né? E foi autuado no artigo 33, tráfico de drogas. E agora vai passar o Natal na cadeia e o Ano Novo também. É brincadeira, hein? O telespectador enviou aqui as imagens, né? Do estrago que a chuva fez na última quarta-feira. Mas choviu barbaridade. Eu estava próximo aqui da empresa e eu não conseguia vir até aqui. E chovendo. E todo mundo me ligando quem disse que eu ia ouvir o barulho do celular. Pedra, chuva, vento de até 60 km por hora. E você vai acompanhar agora com exclusividade o estrago, olha aí, que a chuva fez na Zona Norte de São José dos Campos. O telespectador mandou essa imagem aí. Muito obrigado. Quem foi que mandou essa imagem aí, hein, produção? Quem? Franklin, né? Frank. Muito obrigado ao Frank que enviou essas imagens para a gente aí. Parabéns, viu? Você foi aí na hora, né? Em cima dos fatos, registrou essas imagens. E agora vem a pergunta. Quem vai pagar o prejuízo? Não sei. Fenômeno natural, até onde eu sei, né? Que não foi provocado por ninguém. A natureza, o vento, que acabou derrubando essa árvore aí, destruiu vários carros, né? Olha aí o que a gente vê aí. E agora eu pergunto, quem vai pagar esse prejuízo? A prefeitura entende? Tem que trazer o Marley e falar assim, no entendimento da prefeitura, né? O fenômeno natural, acho que não tem culpado, não é verdade? Mas eu não sei, viu? Por que que não podaram essas árvores antes, né? Hein, ô Carlos Trunkel? Por que que não fez uma avaliação aí dessa árvore? Aliás, hoje eu puxei a orelha do Carlos Trunkel de manhã. Que vai para fazer uma avaliação, o poda de árvore, aí ele faz, ele embaça e ele está certo. Só que tem que verificar primeiro, Carlos. Olha aí. Você que é engenheiro agrônomo, tem que saber disso aí, se essa árvore corre o risco de cair ou não, né? Eu não entendo disso, mas você sim, para não causar esse problema aí, esse prejuízo para essas pessoas. Em Roseira, um crime contra duas crianças chocou a população. Mais um, né? A polícia investiga o caso. O suspeito foi preso. E continua ainda o trabalho. Eu quero saber mais detalhes desse caso. A reportagem é de Mônica Arruda. Mostra para a gente. Era no quintal de casa que as crianças brincavam. A mãe conta que estava preparando o almoço quando percebeu que a filha de oito anos e o enteado de doze não estavam mais por perto. Isso, o rapaz foi preso, isso não vai me dar nada. E é pouco que ele fez, hein? Pouco que ele fez com meus filhos. Vai pagar. Pouco que ele fez com meus filhos. Só vai dar o que eu estou sentindo. Sempre estava aqui no cão. Ele tem que sumir. Os irmãos foram vistos pela última vez neste ferro velho, localizado às margens da SP62, que liga Roseira até Pindamonhangaba. Aqui as crianças teriam sido abordadas pelo criminoso na tarde da última terça-feira. Em seguida, as crianças foram trazidas para este terreno baldio que fica atrás de uma fábrica abandonada. Pelo caminho, nós encontramos brinquedos que, segundo os moradores, teriam sido usados pelo criminoso para atrair as vítimas até o local do crime. O mato ainda estava baixo e havia marcas de sangue no chão. A garotinha teria sido estuprada e o irmão dela agredido com pedaços de madeira. O garoto, de 12 anos, conseguiu fugir da ação do criminoso e, mesmo machucado, veio até a beira da rodovia pedir ajuda. Aqui, no asfalto, ele foi avistado por dois moradores. Luciano é primo das vítimas e acionou a polícia. Ele estava bem machucado, com corte na cabeça, aí o grupo ficou de pé, vomitando sangue, aí chamou a ambulância, a ambulância veio e levou isso. Vamos lá, a menina estava lá atrás, no meio do mato. Ela estava de lado e com a mão no rosto. Só com a camiseta de cima, só. Não tem nada. Não é o rapazinho que cubriu ela, com a bruxa. O caso está sendo investigado pela delegacia de Roseira. Um suspeito foi preso na quarta-feira, em Moreira César, após denúncia anônima. O homem já tinha passagem pela polícia por estupro e era foragido desde 2003. O policiamento é fraco aqui em Roseira. Entendeu? As crianças estão acostumadas a brincar à vontade. Os pais não imaginavam que ia acontecer uma coisa dessa, que ia ter um monstro solto aqui. Entendeu? Ah, acabou, acabou com todo mundo. Ele não é um homem, é um monstro. Ele nem merece uma cadeia, cadeia para ele é pouco. Entendeu? Muito pouco. Olha, depois que essa imagem que nós vimos aí, o desespero da família, depois que os vizinhos, qualquer um, que depare com um cidadão desse aí, pega um cara desse e mói no cacete, baixa o pau num vagabundo desse aí, aí vem direitos humanos aqui, me encher o saco, falar você não pode chamar o cara de vagabundo, isso aí é uma patologia. Se fosse a sua filha, você não estaria falando isso, né? E aí eu fiquei sabendo aí que iam fazer um tecer do cara. Eu já ia macetar até o delegado no pau aqui. Mas ainda bem que prenderam o sujeito. Ele já estava sendo procurado, porque ele havia abusado sexualmente de uma criança de 10 anos de idade. Patologia ou não, cometeu um crime. e vai ter que pagar. Imagina? Não quero nem imaginar. Seu canaia! O que a família está pensando em ver uma filha de 8 anos jogada ao chão, estuprada e ainda agredida por um safado desse aí? Eu quero que se dane que seja patologia. Eu não devo nada pra esses caras. Eu fico revoltado com um negócio desse. Eu não incentivo ninguém a fazer isso. Mas se é comigo, adeus, cara, viu? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, não. Deus me livre disso, viu? Não quero nem pensar. Vou pro intervalo e volto daqui a pouco.